O ex-jogador Gilbert Arenas, e hoje comentarista de basquete, foi extremamente arrogante, para dizer o mínimo, né, cara? E, porra, criminoso com os jogadores do Sudão do Sul ao analisar, né, cara? O jogo duríssimo entre o Dream Team norte-americano e a seleção africana de basquete às vésperas das Olimpíadas, sendo rechaçado até mesmo por jogadores americanos. Quase perdemos para uns africanos. Eles nem têm tênis, nós que mandamos os tênis para eles. Esses caras arremessam a bola em cestos de fruta. Basicamente disse que ele só tem o aro, nunca tem as redes, e que treinam jogando pêssegos em cestos de fruta. Num dos vídeos, né, em que ele comenta, né, de maneira remota, num programa esportivo, ele também imita, né, algo referente a tribo, enfim. Recentemente ele também se meteu numa polêmica, né, falando mal do atleta Yannis Antetokounmpo. E logo depois da sua declaração, ele já foi rechaçado por um atleta da seleção norte-americana. Inclusive o próprio Arrhenas, ele ataca o Embiid por não jogar bem contra o Sudão do Sul, que rebate, né, falando que ele é camaronês, e que ofender o Sudão do Sul dessa forma também é ofendê-lo. O clima não vai ficando muito agradável entre imprensa e jogadores às vésperas das Olimpíadas, ainda mais com comentários inacreditáveis como esse.